Música Hello Crazy People, eu sou Geraldo Arterton, canal Aeromotorcar e hoje eu vou trazer para vocês os principais aeroportos do estado da Bahia. O primeiro aeroporto é o Aeroporto Internacional de Salvador. O aeroporto, deputado Luiz Eduardo Magalhães, também conhecido como Aeroporto 2 de Julho, que era o seu antigo nome. O Aeroporto Internacional de Salvador está situado no bairro de São Cristóvão, limite com o município de Lauro de Freitas, na Bahia. É o maior e mais movimentado aeroporto do estado, com uma média de área em torno de 25 mil passageiros, que na alta estação chega a 35 mil. O aeroporto em 2018 recebeu 8 milhões de passageiros, situado a 28 quilômetros do centro de Salvador, numa área de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados, entre dunas e vegetação nativa. O aeroporto dispõe de completa infraestrutura aeroportuária e de um terminal de passageiros capaz de atender atualmente a 11 milhões de passageiros por ano e um pátio para operar 26 aeronaves simultaneamente. Uma característica marcante é a sua bela lameta de bambus de cerca de 1 quilômetro de extensão no acesso viário para o aeroporto, resistente desde o final dos anos 40. Aeroporto de Porto Seguro O aeroporto de Porto Seguro é um aeroporto localizado na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, e nele operam regularmente as principais companhias aéreas brasileiras. Conta com pista para pousos e decolagens de 2 mil metros por 45 metros e terminal de passageiros com área de 33.201 metros quadrados. O aeroporto foi inaugurado em 1982. Seu terminal de passageiros era bem simples e pequeno. Hoje este prédio é ocupado pelo corpo de bombeiros da cidade. Em 1997 o aeroporto foi reinaugurado tendo recebido um novo terminal de passageiros, novo pátio de estacionamento de aeronaves e ampliação da pista de pouso para operar com aeronaves de grande porte. Aeroporto de Ilhéus O aeroporto Jorge Amado é um aeroporto situado na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, distante de 446 quilômetros da capital Salvador. É a principal porta de entrada de turistas para a costa do Cacau. É o segundo aeroporto mais movimentado do interior do nordeste brasileiro, atrás apenas do aeroporto de Porto Seguro. O aeroporto dispõe de um terminal de passageiros capaz de atender a 700 mil passageiros por ano. É um dos poucos aeroportos do interior a operar as quatro grandes companhias aéreas brasileiras, Gol, Latam, Azul e Avianca. Aeroporto de Paulo Afonso O aeroporto de Paulo Afonso é um aeroporto público localizado em Paulo Afonso, na Bahia. O único aeroporto na micro região de Paulo Afonso abastece toda a região. Construído em meados de 1972, o aeroporto de Paulo Afonso pertencia ao DAC, Departamento de Aviação Civil, até ser transferido para a Infraéria em 4 de novembro de 1980. O aeroporto tem uma importância estratégica de apoio à usina hidrelétrica de Paulo Afonso da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, CHESF. Por essa razão, faz parte do Plano Estratégico de Segurança Nacional. O sítio aeroportuário ocupa uma área de 1.466.769,18 metros quadrados. O terminal de passageiros possui 1.510 metros quadrados. Eu sou Geraldo Atherton e você conheceu comigo alguns dos principais aeroportos do estado da Bahia. Se inscreva no canal, deixe seu like e thank you very much. Fui! Fui!